A galera do Rio Branco está tomando conta do torcida TE, esse aí é o Emerson Custódio, ao lado do Gil Baiano, um dos destaques do time capa preta em 2010. Que moral hein Emerson? Dentro de campo, vestido a caráter, só esperando o chamado do treinador Toninho Andrade. Vê se dá uma ajuda aí pro Gil Baiano na marcação, viu? Mas não se esqueça que agora você faz parte do torcida TE também. E a Camila mandou essa foto aí do filhão Cauã, todo alinhado com a camisa do Flamengo pra comemorar mais um ano de vida. Parabéns Cauã e seja muito bem-vindo a nossa torcida, aqui você tem lugar cativo. E aí E aí